Fala, galera, que é fã da Copa Comebol Libertadores! Trago hoje pra vocês um cara chamado Guilherme Meleiro dos Santos. Esse cara tem uma história fantástica de fé e superação. E conhecendo a história dele, eu me convenci de que todo resultado é possível. Eu cresci numa família de flamenguistas aqui no Rio de Janeiro. Especialmente a minha avó fez esse amor pelo Flamengo crescer em mim. Partilhamos muitos momentos no Maracanã, em casa, junto da minha família. Infelizmente, minha avó faleceu em 2018, né? Mas eu tinha necessidade, assim, de manter o legado dela e esse amor pelo Flamengo. Então, foi a primeira vez que eu usei a camisa que minha avó deixou pra mim, o manto sagrado do Flamengo. Comecei a usar em todos os jogos da Libertadores e o Flamengo não mais perdeu. Estávamos, enfim, na final da Copa Comebol Libertadores 2019. Então, eu iniciei minha viagem pra Lima conhecendo pessoas, outros torcedores do Flamengo que eu nunca tinha visto na minha vida. A gente passou por cada lugar, assim, lindo, maravilhoso, estradas perigosíssimas e também por manifestações, principalmente no Chile. E acabou que eu fui escolhido pelo grupo pra poder negociar com os manifestantes a nossa passagem. E aí eu contei um pouco da minha história, do amor pelo futebol, pelo Flamengo, da minha avó. Nesse momento eu não sentia medo. Eu sentia simplesmente assim, é o Flamengo, é o sonho meu, o sonho da minha avó, a gente precisa estar em Lima. E aí a gente, enfim, chegou em Lima, a gente chegou no estádio e era aquela sensação inimaginável que a gente poderia ter de conseguir virar no finalzinho do jogo. E em três minutos a gente conseguiu fazer a história. Então, quando o Gabigol fez o segundo gol, segurando a camisa da minha avó, foi aquele ponto máximo de emoção. A gente conseguiu superar todos os obstáculos, possíveis e impossíveis, pra estar ali, pra poder viver aquele momento. A gente conseguiu. Nós tornamos aquela vitória ali real. Tchau. Tchau.